Estou fechado. Nós temos três processos em pauta, desses três processos, apenas uma inscrição para sustentação oral, que é DELINTEX, o AINHA 4011-856. Nós temos por praxe iniciar os processos com sustentação oral, com pedido de sustentação oral, então de modo que vamos ao processo. Eu peço que a doutora Daniela, que é a relatora, nos apresente o processo e, em seguida, eu abro a palavra ao ilustre advogado. Doutora Daniela, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia demais colegas da Câmara, patrono presente. Esse processo em nome de DELINTEX, eu vou ler a infração, que é uma situação muito específica, e acredito que será importante para a melhor compreensão da situação, eu vou ler o relato inteiro da infração. Daniela, desculpe, só um minuto. Eu tenho aqui um pedido de... tem um recurso ordinário... Temos recurso ordinário do autuado e de dois solidários. Ah, tá, tá bom. É só isso que eu queria. Então tá bom, pode prosseguir, Daniela. Isso, é um recurso ordinário do autuado e de dois solidários. Então, era uma pergunta que faria o doutor José Arnaldo. O senhor representa o autuado ou os três? Os três, representa os três. Doutor, representa os três, ok. Então... Bom... Então, auto de infração, número 5011-856, da autuada DELINTEX Comércio Cosméticos Limitada. Os solidários que são... É Kibit, que lê, doutor? Kibit. Kibit, distribuidora de cosméticos. E Mário Slamovitz Weinberg. Weinberg. São duas autuações, tá? A infração relativa ao pagamento do imposto. Deixou de pagar ICMS, no montante de 39 milhões, no período de dezembro de 2018 a dezembro de 2022, na condição de substituto tributário, por ter emitido e escriturado notas fiscais relacionadas no demonstrativo do anexo 15, com erro na determinação da base de cálculo. Imposto retido antecipadamente por substituição tributária, CMSST. Incidente sobre as saídas subsequentes de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, arrolados no anexo 11 da portaria CAT 68 de 2019, em virtude de se tratarem de operações realizadas entre estabelecimentos de empresas interdependentes com enquadramento cumulativo nos itens 4 e 5 do parágrafo 2º do artigo 1º da portaria SRE 12 de 2022, antiga CAT 2 de 2018. A acusação está consolidada no relato circunstanciado, anexo sim, instruído na documentação dos anexos 6 a 16. A infração decorre do autuado ter efetuado a retenção do CMSST a menor nas vendas à quibite distribuidora de cosméticos limitada, em razão de não ter aplicado o índice de valor adicionado setorial de 117,19%, previsto no parágrafo 1º do artigo 1 da portaria SRE 12 de 2022, da determinação da base de cálculo do CMSST. Em vez disso, o autuado utilizou-se irregularmente dos percentuais de IVA ST previstos no anexo único da mesma portaria, portanto, inferiores ao devido, como se não houvesse relação de interdependência entre este e seu destinatário. As operações entre o autuado e quibite distribuidora de cosméticos se subsumem duplamente à interdependência do artigo do parágrafo 2º do artigo 1º da portaria SRE 12 de 2022, tendo em vista que o 2º integra o grupo irregularmente constituído por 12 estabelecimentos destinados a distribuir os produtos de fabricação do autuado, que, de fato, são fragmentos de uma única empresa, produzindo os seguintes efeitos fiscais, item 4.2 e 4.3 do anexo 5. 1. Subsunção à interdependência do item 4, parágrafo 2º do artigo 1º da portaria 12 de 2022, em razão do total de vendas destinado ao referido grupo de distribuidores ter superado em 50%, de fato, acima de 90%, do volume total de vendas dos produtos distribuídos de fabricação e fornecimento do autuado e, cumulativamente, ter superado os 20% do total em distribuição exclusiva. A subsunção à interdependência do item 5 do parágrafo 2 do artigo 1º, por terem sido estes distribuidores no seu conjunto os únicos adquirentes de mais de um dos produtos industrializados e fornecidos pelo autuado. A autuação como empresa única do referido conjunto de distribuidoras demonstrada na sequência indica que a fragmentação em diversas personalidades jurídicas tinha por objetivo evitar, por meio do artifício, o enquadramento das operações na interdependência legal. Elementos de prova detalhados no item 4.1 do anexo 5 do relatório circunstanciado. Possuem sócio-administrador em comum, pessoa que ainda acumula a função de procurador dos demais sócios, tratando-se de Mário Islamovics Weinberg, responsabilizado por solidariedade neste alto de infração. P. Possuírem quadros societários compostos por irmãos residentes no exterior, os quais se alternam na função de sócios das diversas distribuidoras, ambos representados nos respectivos quadros por Mário Islamovics Weinberg. Mário Islamovics Weinberg deu imóvel de sua propriedade em abril de 2021 em calção e alocação realizada pelo autuado. Atuam na mesma atividade econômica, o comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. A. D. Esse era o D. Atuam na mesma atividade econômica. E. Adquirem e comercializam exclusivamente produtos das marcas próprias do autuado, denominada sala online, e por estes fornecíveis. Utilizam-se E. F. F. Utilizam-se de endereços cadastrais localizados em conjuntos comerciais compartilhados, repartidos em salas de dimensões mínimas. G. Tem como operador logístico o autuado, com quem mantém contratos de armazenagem, anexo 10, de forma que o trâmite através dessas distribuidoras é exclusivamente documental. H. Compartilham empregados, tal como demonstrado nos itens 4.1 a 2.8 do relatório circunstanciado, anexo 5. O responsável solidário, H. I. O responsável solidário apresentou o quadro funcional incompatível com a instalação comercial de dimensões mínimas que dispõem desde 13 de 3 de 2019, composto por 605 vínculos empregatícios atribuídos na RAIS do Relação Anual de Informações Sociais no Ministério do Trabalho e Emprego de 2020, de 400 vínculos na RAIS de 2021. Notificado a justificar a não apresentação do IVA-ST, aplicação do IVA-ST, do parágrafo 1º do artigo 1º da Portaria 12 de 2022, em vista dos dados cadastrais públicos a que tinha acesso, o autuado negou que existisse qualquer cliente cujo percentual de vendas atingisse 50% ou mais das suas vendas totais. Notificação e respostas do anexo 6. A alegação não se sustenta aos referidos dados cadastrais lhe possibilitam ter ciência de comercializar como estabelecimentos de uma única empresa artificialmente subdividida em CNPJs. Com base, não bastasse, o autuado mantinha com ele grupo de distribuidoras, vínculos não usuais em uma relação de cunho meramente comercial, cliente fornecedor. Por exemplo, elementos de prova relacionados no item 4.1.3 do relatório circunstanciado. A relação de interdependência existente entre o autuado e a pessoa jurídica responsável, solidário, possibilitou ao primeiro consignar nas notas fiscais de sua iminão são preços significativamente inferiores em menos da metade dos preços praticados nas posteriores vendas do responsável solidário para empresas varejistas diversas das últimas a preços compatíveis com os de mercado por não haver interdependência. Com o efeito de ter incidido exclusivamente na primeira operação ICMSST, teve seu valor reduzido da mesma proporção dos preços nesta consignados. No cálculo do ICMSST devido, excluíram-se os valores do ICMSST destacado no campo item de produto das notas fiscais relacionadas do demonstrativo do anexo 15 da seguinte forma. E aqui ele faz um demonstrativo de cálculo já como parte da acusação do auto de infração que eu vou me permitir não ler esse demonstrativo de cálculo, acredito que é uma coisa para a gente destrinchar durante a sustentação oral e o voto. E aí tem uma outra infração que é de deixar de exibir a autoridade fiscalizadora aos documentos solicitados. Então é de falta de exibição de documentos da autoridade fiscal à infração 2. Eu gostaria de pedir ao patrono se possível que ele focasse a sua sustentação oral em especial nos itens de acusação onde o fiscal detalha a interdependência entre as empresas e em especial temos até uma confusão entre as pessoas jurídicas quando você tem uma pessoa jurídica usando empregados de outra pessoa jurídica. Eu gostaria muito se possível que o foco da sustentação oral fosse esclarecer esses itens de prova trazidos que o fiscal já coloca na acusação e aí depois ele traz o detalhe e as provas no relatório circunstanciado. Para mim esse tema é muito importante da gente discutir aqui. Doutor José Arnaldo. Obrigada. Acredito que é o quanto basta para o relatório. Doutor José Orivaldo me desculpe ter entendido pela necessidade de leitura da acusação é porque ela é uma acusação peculiar e muito cheia de detalhes. Acredito que é importante para a compreensão dos colegas a compreensão da totalidade da acusação. Obrigada. Obrigado doutora Daniela relatora do processo. Realmente são muitos muitos fatos e muitas provas que precisam ser analisadas aqui dada a questão aqui da solidariedade sempre que envolve essa complexidade de fatos e de provas. Eu passo então a palavra ao doutor José Arnaldo Godoy Costa de Paula para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental 15 minutos. Doutor pode iniciar a sua sustentação por favor. Bom dia a todos eminentes julgadores questiono se vocês conseguem enxergar minha apresentação em formato powerpoint estamos falando aqui tratando de um alto de infração 5011 8560 em que é autuada a Defintex responsabilidade solidária da Kibit e do Mário em relação a estrutura societária adotada. O tributo que a gente está falando aqui do ICMS é o período de 18 a 2022. A alegação das autoridades fiscais se voltam na identificação nessa operação realizada entre a Defintex e a Kibit uma das distribuidoras do grupo econômico Devintex que seria uma relação de interdependência com base na justificativa de que todas as distribuidoras eram uma entidade conjunta e por esse fato elas teriam distribuído mais que 50% dos produtos fabricados pela Devintex ou haveria aqui exclusividade na distribuição desses produtos porque eles não seriam distribuídos por outras distribuidoras não pertencentes ao mesmo grupo econômico passou aqui o slide passou né aqui a gente tenta exemplificar um pouquinho a estrutura do grupo e o que foi objeto da identificação ou a delegação das autoridades fiscais basicamente a gente tem uma fabricante que é a Devintex controlada pela acionista Helena Benzandon e temos um grupo de distribuidoras estabelecidas entre as pessoas físicas Carlos e Fernando Browner são dois grupos de empresas voltadas às atividades de distribuição dos produtos da Devintex que não se comunicam né eu acho que a despeito deles serem irmãos eles são empresários com lógicas econômicas diferentes e que tem distribuidoras diferentes a despeito da estrutura física do grupo ser uma estrutura física compartilhada como bem estabeleceu a Daniela eminente julgadora essa estrutura elas de fato sim ela tem um compartilhamento de custos e de funcionários o que de forma nenhuma é uma atividade vedada ou ilícita sobre a perspectiva de atuação de grupos empresariais as vendas da Devintex são feitas para empresas do grupo as distribuidoras e também são feitas acho que é importante destacar para terceiros independentes e a Devintex também realiza exportações diretas para o mercado externo e vendas para e-commerce a partir dessas vendas que foram efetuadas as autoridades fiscais desconsideraram que a Kibit seria uma entidade autônoma e atribuíram uma relação de independência por entender que todas as distribuidoras grupo Carlos e grupo Fernando juntamente consideradas deveriam ser tidas como uma entidade interdependente vale destacar que as autoridades elas não segregaram essas entidades como se fossem entidades diferentes de grupo Fernando e grupo Carlos por que isso é relevante? porque essa presunção de que Carlos e Fernando são acionistas de uma mesma entidade consolidada ela é uma presunção que não é verdadeira e mesmo se a gente considere dois grupos de empresas distribuidoras essa relação de interdependência não seria configurada porque considerando a venda feita a mercado externo venda feita por e-commerce venda feita para terceiros independentes ainda assim esses grupos divididos Carlos e Eduardo não comprariam no período prévio ao autuado menos mais que 50% que é a necessidade de identificação da interdependência aqui eu acho que é um ponto nevrálgico julgadores para o deslinde do presente caso concreto nas 45 páginas do TVF não houve nenhuma menção ou qualificação das condutas perpetradas pelas partes envolvidas como condutas dolosas fraudulentas ou simuladas tanto é que não houve essa qualificação que na capitulação do alto de infração não foi-se indicado o artigo 149 inciso 7 do Código Tributário Nacional que é o que fundamenta a lavratura de altos de infração de ofício por parte das autoridades fiscais quando há dolo ou fraude de simulação além disso a gente não tem na capitulação da autuação a aplicação do artigo 84A do regulamento CMS que é uma norma antielisiva da legislação estadual que é uma regulamentação estadual do parágrafo único 116 CTN então aqui eminentes julgadores a gente tem que levar em consideração que o alto de infração não atribuiu o dolo ou fraude de simulação na estrutura ou seja pelo entendimento do próprio STF na DI 2446 as autoridades fiscais não poderiam simplesmente desconsiderar a estrutura jurídica adotada a estrutura societária envolvida a partir de membros diferentes de uma mesma família que tem grupos de entidades separadas e segregadas e em respeito do 109 110 CTN essa formalidade jurídica foi respeitada pela própria lógica da fiscalização que não atribuiu dolo ou fraude de simulação e não qualificou a conduta aqui como passível de desconsideração da personalidade jurídica das entidades envolvidas essa é uma premissa essencial para que a gente olhe a estrutura adotada pelos grupos ou seja se a própria autoridade fiscal não desconsiderou a formalização ou a personalidade jurídica das entidades envolvidas a conclusão é que a QBIT e as distribuidoras não atendem o requisito previsto na portaria CAT para serem tidas como interdependentes nenhuma delas individualmente consideradas adquire mais que 50% nenhuma delas tem exclusividade na distribuição de produtos mas não bastasse isso eminentes jogadores mesmo que a gente considere que cada uma das distribuidoras eram unificadas a gente não pode deixar de considerar que elas eram detidas por acionistas diferentes que repito a despeito de serem irmãos possuem estratégias diferentes possuem finalidades comerciais diferentes não são partes de uma mesma entidade empresarial são sócios de projetos distintos e se a gente tem que considerar isso como uma realidade concreta no mínimo eminente julgadores nós teríamos duas distribuidoras diferentes e mesmo que a gente tivesse essas duas distribuidoras diferentes nenhuma delas atenderia os requisitos da portaria CATE para fim de interdependência porque há sim vendas para terceiros independentes vendas para o exterior vendas para e-commerce e que esses valores fazem com que a proporção dessas supostas duas distribuidoras consolidadas mas a gente já sabe que as autoridades fiscais não desconsideraram a existência jurídica de todas as distribuidoras não atenderiam o requisito da interdependência o quadro societário diverso as distribuidoras elas pertencem a dois grupos diferentes mesmo que sejam detidos por dois irmãos há vendas a terceiros independentes e por força da legitimidade dessas operações especialmente pelas autoridades fiscais não terem atribuído dólar ou fraude de simulação e não havendo dólar ou fraude de simulação atribuída na atuação aplicação do 149 CISO 7 ou da norma antilisiva geral prevista no regulamento do CMS não há como simplesmente desconsiderar a formalização dos atos e negócios jurídicos aplicados pelo contribuinte aqui a gente tem um argumento na remota hipótese desse tribunal administrativo dessa turma entender que haveria sim a interdependência a gente tem que levar em consideração que parte expressiva da venda feita pelos distribuidores se deu em uma operação interestadual avendo quebra de cadeia logo pelo tema 201 do STF quando não há o fato gerador presumido não há necessidade de exigência do CMSST aqui as requerentes pleiteiam para o reconhecimento de que mesmo que seja identificada a interdependência o que repetimos entendemos para fins eminentemente argumentativos que seja reconhecido o expurgo dessa exigência do CMSST para as operações que houve comprovada quebra de cadeia em uma venda interestadual partindo aqui agora para a responsabilidade solidária da QBIT que é a distribuidora que foi objeto da autuação aqui discutida nesse julgamento a gente a atribuição de responsabilidade solidária ela teve como fundamento o artigo 124 inciso 1º do CTN que a gente sabe que é responsabilidade por interesse comum no fato gerador aqui a gente tem um ensinamento do eminente jurista Paulo de Barras Carvalho de que o 124 inciso 1º ele só se operacionaliza quando as partes envolvidas estão no mesmo polo da relação jurídico-tributária exemplo clássico é do IPTU quando as partes são simultaneamente sujeitos passivos IPTU num condomínio aqui excelências essa configuração não se aplica no caso em concreto a DEVINTEC e SICBIT são partes contrapostas na relação econômica de compra e venda elas não estão no mesmo polo da relação jurídico-tributária e se não há dolo-fraudo-simulação qualificada no relatório circunstanciado também não há como aqui atribuir responsabilidade pelo 124 inciso 1º por interesse comum tá quanto a responsabilidade do senhor Maros Lamovitz a responsabilidade foi atribuída pelo 135 exercício 3º do CTN que pressupõe a realização de atos com excesso de poderes ou infração à lei todos os atos praticados pelo Mário nessa estrutura foram atos praticados por um administrador que simplesmente tinha poderes de atuar em nome das sociedades em que ele era administrador não há nenhuma relação por exemplo com a concessão de calção em função de aluguel de um imóvel com atos em excesso de poderes ou infração a lei essa operação ela é ilícita e isso não pode isso é um elemento circunstancial que não pode ser tido como um ato que seja contrário a lei nenhum dispositivo legal foi apresentado no relatório circunstanciado que seja causa para consequência de infração à lei em sentido objetivo logo a responsabilidade do senhor Mário não pode ser mantida o senhor Mário atuou como administrador das empresas envolvidas e simplesmente na atribuição dessa administração ele exerceu suas funções sem incorrer com afronta ao estatuto social ou a nenhuma lei envolvida em conclusão eminentes julgadores aqui a gente está vendo um alto de infração que as próprias autoridades fiscais não atribuíram alegação de dólar fraude simulação as próprias autoridades fiscais consideraram a existência jurídica das empresas distribuidoras e não deixaram de atribuir aqui as operações que foram feitas a existência jurídica dessas operações o que foi feito aqui foi a conclusão de uma relação de interdependência sem que houvesse a desconsideração da personalidade jurídica dessas entidades envolvidas mesmo porque em ausente dólar fraude simulação não é possível desconsiderar a formalidade ou as entidades envolvidas na operação logo de acordo com a própria premissa da autuação existe legitimidade nas operações elas não podem ser desconsideradas as entidades envolvidas a formalidade jurídica dessas empresas a gente tem que considerar essas estruturas societárias e considerar que não há relação de interdependência especialmente pelo fato de envolver sócios distintos grupos econômicos distintos e repito a despeito deles serem irmãos a despeito de haver um compartilhamento de funcionários formalizado devidamente formalizado nos autos isso não deve qualificar a operação como uma operação consolidada e sujeita a interdependência mesmo se a interdependência ela fosse mantida eminentes julgadores a requerente pleiteia que é o expurgo da operação de venda interestadual feita pela distribuidora Kibit em função da quebra de cadeia aqui pela ausência de comprovação do fato gerador presumido e a luz da jurisprudência do STF e também aqui em conclusão não há interesse comum no fato gerador aqui Kibit e a Devintex estão em polos completamente opostos não estão no mesmo polo da relação jurídico-tributária como requerido para fim de responsabilização do 124 CIS I e o senhor Mário atuou eminentemente como um administrador sem excesso de poderes ou não tendo nenhuma infração à lei nas 45 páginas do TVF não teve nenhuma imputação de infração à lei que o senhor Mário tenha acometido pelo qual a requerente pleiteia aqui o cancelamento do auto de infração em face do devedor principal ou se o auto de infração for mantido que os patronos admitem e a requerente admitem para fins eminentemente argumentativos que seja afastada a responsabilidade solidária da Kibit e do Mário administrador muito obrigado e estou à disposição aqui para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários jogadores eu cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral doutor José Arnaldo muito didático aí na sua exposição muito objetivo esclareceu muito bem aí as questões colocadas aí inclusive pela ilustre relatora doutora Daniela Gonçalves com a palavra doutor José Arnaldo eu não trouxe o voto desse processo acredito que a sustentação oral foi bem esclarecedora eu não tenho nenhuma pergunta específica para fazer com o patrono o que eu queria questionar foi aquilo que eu coloquei no início gostaria que ele falasse em especial dos itens que apontam a solidariedade agora doutor José Arnaldo eu gostaria de saber como é que funcionou o pagamento e a contabilização desses funcionários compartilhados que foi uma questão que eu entendi como muito relevante no processo o uso de funcionários compartilhados uma vez que nós temos o princípio da independência dos estabelecimentos não é? e eu queria entender como é que funcionava isso quem é que pagava os funcionários a quem eles estavam legalmente vinculados como estavam contabilizados essas informações dentro das empresas e o fluxo financeiro de como isso operava era uma empresa que pagava e eles operavam porque pelo visto eles estavam cadastrados em uma delas e fisicamente trabalhando na outra eu gostaria de entender esse uso compartilhado do estabelecimento e do dos funcionários porque embora não tenha nenhum crime isso em si não haja nenhuma infração para isso em si a norma é independência dos estabelecimentos quer me parecer que no mínimo havia aí uma confusão entre os estabelecimentos então eu gostaria que fosse mais detalhado como se operava esse uso compartilhado de estabelecimento e de funcionários se possível perfeito claro doutora Daniela a gente muito bem sabe que grupos econômicos possuem sinergias operacionais que são utilizadas ou aplicadas na estruturação dos negócios dos próprios grupos econômicos e muitos desses grupos possuem compartilhamento de funcionários e de estruturas esse compartilhamento no contexto do grupo Devintex ele era realizado com base um em contratos celebrados entre as empresas envolvidas e que geraram pagamentos de valores das distribuidoras em benefícios da prestadora de serviço que era Devintex a gente tem um contrato de formalização de prestação de serviço logístico que era implementado de fato pela Devintex nesse contexto então há formalização desse contrato e em relação à estrutura de back office e de funcionários envolvidos existe uma pactuação de um denominado cost sharing entre as sociedades envolvidas esse contrato é um contrato de compartilhamento de custos em que as partes assumiam a cota parte digamos assim do ônus relacionado a cada um dos funcionários na proporção de que elas se beneficiaram pelo trabalho desses funcionários então aqui a gente tinha de fato a assunção de gastos por parte das distribuidoras pela proporção dos funcionários que beneficiaram a estrutura do grupo de distribuição de todas as distribuidoras que eram assim alocadas de fato na folha da Devintex acho que essa é uma premissa que a gente tem que levar em consideração na estrutura adotada então assim e eu quero destacar eminente conselha Daniela que esse ponto apesar de ser um ponto que você muito bem esclareceu que é um aspecto que fático que deve ser levado em consideração a legalidade dessa operação de compartilhamento de funcionários ela não foi qualificada aqui como uma simulação acho que isso tem que ficar bastante pontuado na autuação porque o físico ele poderia qualificar esse elemento ou detalhar isso de forma mais robusta no contexto da fiscalização e ele assim escolheu não fazer então dentro da própria premissa da própria lógica dele ele entendeu que não haveria simulação aqui então a necessidade de existência de funcionários e um número robusto de empregados no contexto das distribuidoras é algo que um a gente não vê nos grupos empresariais algo nessa linha dois contratos de compartilhamento de custos são extremamente comuns e aplicados na realidade empresarial de grupos multinacionais a gente está falando de um grupo que é detido por dois não residentes e isso deve ser levado em consideração aqui doutora Daniela eu acho que concluindo sua resposta essa pergunta de uma forma pragmática objetiva havia sim compartilhamento esse compartilhamento estava respaldado em um negócio jurídico de compartilhamento de custos entre as partes envolvidas existia contratos de prestação de serviço e as distribuidoras incorriam no custo com outra parte do benefício que elas tinham em razão dos funcionários compartilhados obrigado doutor Muito bem a doutora Daniela então vai pedir para retirar de pauta para melhor analisar isso né isso é um caso muito peculiar né porque a autuação ela se baseia em dois itens um de entender que a acusação da falta de pagamento do imposto porque é um grupo comercial que não aplicou a o IVA de grupo comercial mas agora pela própria sustentação oral eu já tinha tido essa impressão no essa impressão não né da leitura do recurso ordinário eles não negam que são um grupo comercial e agora mesmo na sustentação oral quando pergunto dos funcionários a própria resposta é de que não há irregularidade em um grupo comercial compartilhar custos e funcionários realmente não há porém grupo comercial precisa aplicar o IVA de 177% o IVA é diferenciado para grupo comercial e para empresas que não tem qualquer relação de independência então entendo aqui da leitura do R.O. havia me ficado essa grande questão de que tipo toda a defesa é baseada de que não há ilegalidade e realmente não vejo ilegalidade doutor José Orivaldo porém também não vi defesa no sentido de que não é um grupo comercial e de que portanto não se aplica o IVA majorado aplicável a grupos comerciais o que vejo é uma tentativa somente de exclusão da solidariedade e agora eu preciso analisar melhor a fechou o microfone para melhor entender aqui a situação dos autos porque realmente é uma atuação muito própria muito diferente e precisa aqui de uma análise muito aprofundada do auto de infração o doutor Jarnaldo pediu a palavra um rápido esclarecimento de fato doutora Daniela faz parte do mesmo grupo digamos assim o senhor tem razão em relação a isso mas eu acho que vale a pena considerar que o controle das entidades não é um controle comum não estamos falando de um mesmo controlador a gente tem controladores diversos na ponta da indústria na ponta das distribuidoras digamos assim grupo Carlos e grupo Fernando eles são irmãos isso é um fato incontroverso aqui na atuação mas os interesses não são totalmente alinhados não são interesses totalmente comuns então a questão do grupo comum e econômico ela tem que ser olhada sobre essa perspectiva como se considerasse essas três caixinhas indústria podemos considerar todas as distribuidoras controladas pelo Carlos e todas as distribuidoras controladas pelo Fernando aqui se a gente tivesse três caixinhas separadas a gente aplicaria as regras de interdependência o volume dessas vendas superar os 55% para essas duas distribuidoras acho que essa é a pergunta talvez é fundamental para concluir sobre a interdependência muito obrigado pela palavra jogadores obrigado doutor obrigado doutor Arnaldo pelo esclarecimento então eu estou devolvendo o processo para a pauta para que o processo retorne numa próxima oportunidade né o critério da da ilustre relatora que vai analisar melhor o processo agradeço a presença do doutor José Arnaldo e seguimos então para o próximo processo da pauta muito obrigado jogadores até mais obrigado doutor Arnaldo próximo processo da pauta vamos seguir aqui a sequência da pauta o AIN ao 4 047 874 é Perseverine Neto comercial limitada relator doutor Argos Magno de Paula Gregório é um pedido de retificação de julgado não há inscrição para sustentação oral para acompanhamento do processo então eu passo a palavra ao ilustre relator para que apresente seu voto doutor Argos com a palavra bom antes de tudo bom dia bom dia presidente bom dia aos meus colegas de câmara doutora Daniela doutor Flávio Nassimben doutor Tavio Cumprimento aqui o pessoal que nos dá suporte especialmente o Oswaldo o Hélio Jailson e eventualmente a todos que nos assistam presidente este caso é um caso de eu não vou dizer um caso clássico mas um caso muito comum aqui no tribunal em que o contribuinte havia né apresenta um pedido de retificação de julgado que essencialmente representa a insurgência do contribuinte em relação ao quanto decidido por esse tribunal né sabemos todos aqui que os os pedidos de retificação de julgado eles devem ser aviados e devem ser aqui apresentados ao tribunal quando efetivamente exista o que se condicionou aqui como erro de fato né é de uma maneira muito sintética é que se atribua como dito algo que não foi dito ou que exista algo que não existe ou que se considera inexistente algo que exista nos altos né essencialmente numa num resumo muito muito sintético é isso questões ali efetivamente fáticas em que se afirmou algo que não corresponda com a realidade que se considerou válido algo que sequer existe ou o contrário se desconsiderou fato prova ou situação como se inexistente fosse e definitivamente este pedido de retificação julgado não apresenta no seu corpo qualquer tipo de erro que seja considerado erro de fato né podemos ver aqui que este este PRJ ele simplesmente eu coloco isso no meu voto os senhores conhecem conhecem o meu voto porque eu já disponibilizei e não vou alcançá-los aqui com a leitura a despeito de ser de ser um voto curto eu coloco aqui eu só vou ler um parágrafo de plano a leitura dos acertos acima destacados nos permite afirmar pela inexistência objetiva de erros de fato pela simples razão de que a peticionária no desenvolver de sua tese claramente se insurge em relação a decisão dada em seu desfavor sem apresentar os erros de fato mas não somente apontando de um lado que houve a falta de análise dos fundamentos de direito apresentados aptos a afastar a cobrança do imposto por ST e do outro que os protocolos que fundamentam a fiscalização foram juntados de forma genérica ao processo sem realizar a devida correlação com cada mercadoria vendida e por aí vai então percebam os senhores que os argumentos são argumentos em relação ao que se passou no processo ou que eventualmente foi considerado pelo julgador relevante para a confecção da sua decisão final e não erros de fato então diz olha mas não foi analisado este e este documento é evidente que inexistindo embargos de declaração inexistindo uma possibilidade de argumentação a respeito de uma omissão de uma obscuridade ou coisa que o valha o recurso correto a ser apresentado ao tribunal correto ou talvez o recurso cabível não quero dizer correto no sentido de errado ou certo mas o recurso cabível é o recurso especial tanto assim é que o contribuinte apresentou o seu recurso especial trazendo os argumentos que eventualmente foram mencionados aqui no próprio PRJ então o contribuinte e claro no exercício do seu direito de ampla defesa apresentou o seu pedido de retificação de julgado mas pedido esse que na minha leitura não há sequer que ser conhecido uma vez que não foi trazido aqui aos autos e junto a esse pedido erro de fato portanto com todas as vênias e em respeito ao esforço do patrono a despeito do seu esforço da sua tentativa argumentativa eu entendo que esse pedido sequer deva ser conhecido razão pela qual eu não conheço deste pedido de retificação de julgado presidente obrigado doutor Argos pela síntese do voto e pelas considerações sobre a questão do cabimento da retificação de julgado o processo está em discussão não havendo inscritos estou encerrando os debates peço que os senhores juízes confirmem presença para a córdão de votação todos confirmados processo em votação votação encerrada proclamo o resultado do julgamento retificação de julgado não conhecido encerrado o julgamento passamos então ao próximo processo da pauta é o último é o último da nossa pauta é o processo AIN 5 012 157 Grand Petro distribuidor de combustíveis limitada eu sou relator é um recurso ordinário eu vou pedir então aos meus pares somente um pouquinho de paciência porque são dez acusações fiscais o processo é longo e o voto também é longo mas eu vou tentar sintetizar o máximo possível as acusações fiscais eu vou eu vou dizendo sobre elas ao longo do voto e eu começo aqui as questões de conhecimento quanto a ilegalidade do cálculo da multa atualizado não estou conhecendo em razão da súmula 13 confiscatoriedade da multa fiscal não conheço o fundamento do artigo 28 da lei 13 457 há uma preliminar que eu já também recentemente proferi voto aqui no caso da Grand Petro sobre a portaria 115 nulidade do auto-inflação sobre a portaria 115 esclareço aqui que há um o expediente foi realizado e que ainda que não fosse não é não é documento essencial a labratura do AI nos termos do artigo 34 da lei 13 457 passo então ao mérito recursal muito bem item 1 a infração do item 1 é de falta de pagamento imposto da saída de mercadorias etanol anidro combustível que pelo não destaque do ICMS das notas fiscais em descumprimento ao artigo 419 inciso 2 parágrafo 2 do RIC que é a condição para o diferimento de que trata tal artigo sustenta o recorrente que houve equívoco da fiscalização terem em vista que as operações foram na condição distribuidora de combustível e não de uma refinaria fabricante tendo aplicação de diferimento do artigo 419 do RICMS após transcrever o artigo 419 do RICMS eu entendo que carece de amparo legal ao argumento do contribuinte porque para a incidência do diferimento a necessidade do atendimento das condições previstas na norma e no presente caso o parágrafo inciso 2 parágrafo 2 do artigo 419 não foi atendido pelas provas dos atos porque não houve a necessária autorização fiscal para que houvesse a incidência do ICMS como bem assentou a decisão recorrida item 2 o item 2 se refere a falta de pagamento do ICMS com erro na determinação da base de cálculo de retenção do imposto devido para o contribuinte na condição de substituto tributário alega o recorrente que não há infração na medida em que é substituto tributário razão pela qual se valeu da aritmética do MVA diferenciado estabelecido no ato COTEP eu coloquei errado tendo sido observado o artigo 418 ser combinado com 265 269 do ICMS deixa eu só anotar eu entendo aqui que a infração está devidamente comprovada pelos documentos relacionados pela representação fiscal aliás pela fiscalização e reiterados pela representação fiscal e estou rejeitando a tese de contribuinte pois na condição de substituto tributária que é fato incontroverso contribuinte deve observar as prescrições dos artigos 418 e 418 c do ríquidos que eu estou transcrevendo as provas dos autos mostram que o contribuinte procedeu a retenção a menor conforme determina a legislação tributária trago aqui então como razões de decidir as pertinentes fundamentações e as versões da decisão recorrida que adoto como razões de decidir como eu disse as folhas 5.321 5.322 itens 19 a 23 que bem analisou as provas dos autos nesse ponto então estou também rejeitando a tese do contribuinte em relação ao item 2 item 3 no item 3 o diferimento foi interrompido nos termos dos artigos 418a 418b 2 do ríquidos configurando infração por falta de pagamento de imposto como se constata dos documentos dos autos o recorrente adquiriu etanol hidratado combustível de fabricante não credenciado nos termos do artigo 418a autuado a distribuidora de combustíveis credenciada recebeu escritura ou as respectivas autos fiscais no tipo de direito de entradas sem o pagamento do ICMS que fora diferido para o momento da entrada da mercadoria em seu estabelecimento então aqui eu transcrevo os referidos artigos 418a 418b do ríquidos portanto houve prática infracional pelo contribuinte com sorte comprovado os documentos acostados ao INC aqui eu relaciono todos os documentos que a fiscalização acostou aos autos para comprovar para comprovar a infração não se colhe o argumento recorrente devera genérico no sentido de que não ocorreu a irregularidade fiscal porque foi contabilizada de acordo com o artigo 116 e tem dois acumulado com o artigo 418 do ríquidos então eu rejeito o recurso em relação ao item 3 agora o contribuinte só um esclarecimento eu analiso aqui num tópico os itens 4 5, 6, 7, 8 8 e 9 do ARIN porque o contribuinte ele faz argumentos agrupando mesmo argumento com agrupamento de algumas acusações fiscais só que ao longo da análise do processo essas argumentações elas são desconexas da acusação fiscal então eu fiz aqui um relato até por uma questão para melhor entendimento como que o contribuinte agrupou e depois eu analiso por um porque está desconectado os argumentos então só para não ficar confuso aqui eu tive que fazer essa estruturação aqui do voto para não ficar confuso depois então com relação aos itens 5 8 e 9 o recurrente traz argumentos comuns para se insurgir contra os lançamentos fiscais bom o item 5 é de crédito indelido de CMSST em relação às operações de entrada de mercadorias gasolina e óleo dígio sujeitas ao regime de substituição tributária uma vez que o contribuinte substituído deveria ter escriturado o valor do imposto retido indicado nos documentos da coluna observações indicando na coluna observações livre de rejeito de entrada de acordo com o artigo 278 e não na coluna valor de CMSST como indevidamente foi feito o item 8 é de infração por crédito indevido de CMSST em razão de destaque indevido de CMSST nas notas fiscais de transferência de etanol hidratado combustível entre estabelecimentos o item 9 de crédito indevido de CMSST de valores escriturados de entrada de CMSST que não foram destacados em documentos fiscais relativos à entrada de tetanol nido sujeito ao diferimento de imposto conforme documentos que acompanham a referida acusação fiscal o argumento comum aduzido pelo recorrente em relação às infrações do item 5 8 e 9 é de que as operações não se incluem na sujeição passiva do artigo 818-F do RICMIS tendo em vista que com seu livro de razão em seu livro razão que as operações ocorreram entre o estabelecimento do mesmo titular filiais também afirma o recorrente que houve destaque do imposto presumido do pagamento da obrigação tributária então esse é um argumento comum dessas acusações fiscais em relação aos itens 4, 6 e 7 o recorrente alega que a fiscalização incorreu em grave engano pois as escriturações são permitidas pelo artigo 276 do RICMIS esse que referentes a devoluções de mercadorias então ocorre que em relação ao item 4 refere-se a crédito devido em razão de entradas de mercadorias de semestre ST então na verdade é a mesma acusação do item 5 que ele escriturou na outras operações sem o crédito de imposto de acordo com o artigo 278 o item 6 é de crédito indevido de ICMS por meio de escrituração livre de entrada e declaração em dias de valores de ICMS indevidamente destacados em documentos fiscais de transferência de etanol hidratado combustível entre estabelecimentos em desacordo com o diferimento previsto no artigo 418-F do RICMIS o item 7 a infração é de crédito indevido considerando a escrituração de livros de entradas em declaração em dias de valores de ICMS superiores aos destacados nos documentos fiscais pois bem de forma ordenada passo a apreciar as razões das partes conforme o tipo de cada acusação fiscal as infrações dos itens 4 e 5 essas sim são comuns são de crédito indevido de gasolina e óleo de sujeitos ao regime de substituição tributária os artigos 273 e 278 RICMIS determinam expressamente que o contribuinte substituído ao receber as mercadorias com imposto retido deverá escriturar as operações no livro de registro de entradas na coluna outras sem crédito de imposto e indicar o valor de imposto retido que for consignado documento fiscal na coluna observações que aqui eu transcrevo os dois dispositivos legais analisando os documentos dos autos se verifica dos demonstrativos 4 e 5 a indicação de valores de ICMSST creditados pela autuada em cada mês como por exemplo os documentos fiscais tais e tais além dos registros de entrada de folhas tais registro de apuração do imposto sobre folhas tais guias de informações econômicas de regias folhas tais extrato da conta fiscal de folhas tais de modo que o contribuinte não procedeu na forma das normas de regência máximo porque o emitente fez consignar nas votas fiscais a necessidade de estruturação dos documentos fiscais da forma do artigo 278 RITMES por essa sistemática do ICMSST as aquizações com retenção contribuem ao sujeito ao imposto nas saídas mas igualmente não pode se acreditar pelo princípio da não cumulatividade em relação aos itens 6 e 8 que são acusações essas sim comuns também o crédito é indevido pelo irregular destaque das sementes em operações de transferência de etanol em tratado combustível emitidos por outras distribuidoras do mesmo grupo conforme demonstrativo 6 folhas tais demonstrativo de folhas 8 de folhas tais as operações relacionadas não se sujeita a substância tributária como sendo disposto nos artigos 264 e 418 F do RITMIS que aqui transcrevo as operações indicadas no item 5 se referem a saídas internas de etanol hidratado combustível de distribuidor para outro distribuidor de combustível de modo que a regra do artigo 418 F não foi observada não se ouvi da decisão do STF sobre o tema em repercussão geral do R.E. 7 7 781 926 que diz que as distribuidoras de combustível não possuem direito ao crédito de imposto ao ICMS relativo ao álcool etílico anido combustível adquirido de usinas ou destilarias quando ocorrer o diferimento do pagamento daquele tributo a tributação a substituição tributária para trás especificamente em relação ao item 8 trago a colação a análise probatória da decisão do primeiro gal que adota fundamentos deste voto folhas 5.328 itens 53 e 55 que aqui eu transcrevo já em relação ao item 7 de Guaim diz respeito ao crédito indevido do ICMS por escriturar e declarar valor de imposto superior do realmente destacado documentos fiscais conforme se vê no demonstrativo 7 folhas 558 55 até 587 dos autos notas fiscais e registro de entrada nesse diapasão a violação principal na cumulatividade pelo pelo acusado consulado de provas dos autos sendo ilegal a tomada do crédito ex-fí do artigo 59 dos artigos 59 e 61 já em relação ao item 9 é de acreditamento indevido pela ilegal escrituração de livro de entradas e declarado em dia valores e semência ST que não foram destacados nos documentos fiscais referidos a entradas de etanol a nidrocombustível sujeito a definimento de acordo com o demonstrativo 9 folhas 631 é de clareza veridiana como por exemplo nas notas fiscais indicadas e registro de entrada de folhas 632 a 655 e 676 até 987 respectivamente que não houve destaque do imposto tendo em conta o diferimento mas mesmo assim o contribuinte lançou o crédito de CMS de forma fictícia com efeito caracterizada a inflação ficam rejeitados os argumentos do recurso faço algumas considerações aqui a respeito do princípio da não-munulatividade que o contribuinte tanto argumenta mas é claro que o princípio da não-munulatividade deve significar as regras e as condições para que seja aplicado então estou aqui até abordando essa questão porque é uma questão que foi utilizada pelo contribuinte para que não alegre depois que deixou de ser apreciado então estou negando provimento aos itens 4 5 6 7 8 e 9 do ano com relação ao item 10 que é o último aqui do alto de infração a acusação fiscal é por descumprimento da obrigação acessória ou seja por emitir em 2020 notas fiscais de operações não sujeitas ao pagamento do tributo com destaque indevido de imposto de saídas internas de etanol e tratado combustível com destino a distribuidoras de combustíveis em operações sujeitas ao diferimento do imposto nos termos do artigo 418-F do RICMIS conforme demonstrativo 10 folhas 656 a 658 por amostragem dos documentos de folhas 659 a 655 diz o recorrente que as diferenças em contrato se referem a estornos realizados de modo que não há que se falarem em infração fiscal pelo disposto dos artigos 616-408-B inciso 2 do RICMIS consomem em tratado anteriormente quanto aos itens 6 e 8 se a operação é diferida por subartigo 418-RICMIS o destaque do imposto é vedado não há que se falar em estornos por mera falta de provas sendo assim a infração restou configurada os fatos descritos no item 10 do auto-infração se subsumem às respostas legais apontadas e principalmente em relação a norma sancionatória do artigo 854 letra G da lei 6374-89 mantenho o item 10 do AIN com relação a aplicação do artigo 327 eu estou negando que eu vou fazer um resumo aqui embora os requisitos subjetivos sejam presentes a questão dos critérios subjetivos não vejo condições de que sejam atendidos não estão atendidos o porte econômico é suficiente aqui para absorver a infração nós temos aqui um capital social aqui no cadesp de folha 5.235 5.238 de 4 milhões e meio também o contribuinte ele opera em altos volumes então entende que é uma empresa que tem capacidade econômica para absorver a multa fiscal usando descendentes fiscais também conforme trazido pela representação fiscal não indicam que faça jus a dosimetria e as circunstâncias do caso concreto também não permitem aqui a aplicação do 527A então entendo que o valor da multa está condizente aqui com a infração praticada aqui o contribuinte também alega o excesso de juros mas ele está fora aqui do período aqui da mudança da legislação de modo que a nova redação da súmula 10 não contempla aqui um caso concreto então estou aqui apontando que o cálculo dos juros está correto não há qualquer alteração então diante disso eu conheço em parte do recurso ordinário na parte conhecida eu nego o provimento nos termos daqui dos fundamentos desse voto e agradeço a paciência dos senhores porque o voto o processo ele é ter uma longa lista de acusações aqui então esse é o meu voto o processo está em discussão só vou fazer duas duas pequenas correções que eu detectei aqui se tiver mais eu não vi mas eu vou corrigir aqui o que eu vi é bem rápido aqui de que eu vou vôo o que eu vi é que eu vi Obrigado. Obrigado. Muito bem, já fiz aqui as correções. Como não há inscritos, estou encerrando os debates. Aguardo confirmação para a quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário conhecido em parte e não provido nos termos do voto relator à unanimidade. Julgamento encerrado. Com o encerramento deste julgamento, nós cumprimos a pauta de hoje. Declaro encerrada a sessão de julgamento da segunda carga julgadora. Estou encerrando a sessão no empate. Confirmado o encerramento da sessão. Visualizando a pauta. Tudo nos conformes. Peço, então, que o Oswaldo encerre a sessão, a gravação. E agradeço aqui a presença e a sessão de hoje, que foi muito produtiva. E, mais uma vez, cumprimentando o doutor Flávio Nassimben pela participação aqui conosco. E aí E aí E aí